Olá amigos, guia ao quarto para os resquícios do Sinal Vermelho Curitiba. Conforme previamente adiantado, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma cidade que é uma terra sem lei de trânsito. Eu nunca vi um lugar em que a vida valesse tão pouco como vocês puderam ver agora. Eu nunca vi um lugar onde os pedestres se comportam como se estivessem na série The Walking Dead, como o tiozinho aí na esquerda. Aqui nessa cidade os motoristas de atrapalho acham que são donos de SUV e se jogam para cima dos outros motoristas. As calçadas aqui não servem para nada, são apenas decorativas. Ninguém utiliza, todos andam no meio da rua. E qualquer brecha entre os veículos serve como ponto de travessia para os pedestres. Sejam bem-vindos ao que eu particularmente chamo de Nova Altamira, uma terra sem lei de trânsito. Vou mostrar para vocês basicamente como funciona essa cidade. Na verdade eu vou mostrar para vocês como não funciona essa cidade. Aqui os moradores costumam obstruir as calçadas com seus entulhos, mas os pedestres não utilizam a calçada, não tem problema. Os motoristas costumam abandonar seus veículos na rua, mas não tem problema. Diga-se de passagem, você pode abandonar como você quiser o seu veículo. Você não vai ser mal visto pela sociedade, afinal, isso é comum em Nova Altamira. Você pode parar seu veículo na calçada pelo motivo que você quiser, por quanto tempo você quiser. Não existe fiscalização. Muito comum em Nova Altamira os motoristas conversarem nas esquinas. Você encontra uma pessoa que faz tempo que você não vê e para na esquina para conversar com esse seu amigo. E aqui em Nova Altamira existe uma forma diferente de estacionar o carro. Existem duas formas possíveis. Ou você deixa apenas as duas rodas da direita em cima da calçada, ou faz igual o piloto de firma aí na frente. Deixa as duas da esquerda na rua. Tanto faz. Eu não entendo por que em Nova Altamira os moradores se acham europeus. Eles realmente acham que vivem num pedacinho da Europa no Brasil. Vocês estão longe de serem europeus. Vocês estão mais para paraínses, isso sim. Eu não lembro de na Europa eu ter visto carros estacionados dessa maneira ali na frente. Eu não lembro de ter visto carros abandonados na frente das residências. E até mesmo carros que já nem funcionam mais. Aqui em Nova Altamira antigamente parávamos embaixo da placa de proibido estacionar e ligávamos o pisca-alerta. Agora temos uma técnica um pouco diferente. Agora nós utilizamos cones. Coloque os cones e pare onde você quiser. Não tem problema. Eu não sei como eu nunca tinha pensado antes, mas... A placa diz que é proibido parar na rua. Não diz nada sobre parar na calçada. E os pilotos de firma são os que mais adoram parar na calçada. E eu adoro falar mal deles. Eu não questiono os motoristas de Nova Altamira. Eles nada mais estão fazendo que exercendo seu direito à impunidade. Afinal aqui não existe fiscalização. Existe faixa exclusiva de ônibus. E os motoristas costumam utilizar ela. Principalmente motociclistas. E os PDS de Nova Altamira? Coitado deles. Quase nunca são respeitados. E quando são respeitados são feitos de forma errada. Não façam igual gols ET. Parem antes da travessia. Se alguém bater na tua traseira você vai voar no queixo do pedestre, cara. Mas eu sou a favor de castração em Nova Altamira. As novas gerações aprendem desde cedo que não se utiliza a calçada. Voltando a campanha de castração. Veja essa mamãe folgada. Deixou o carrinho do bebê no meio da rua. E espera na calçada a travessia. E falando em mamãe folgada tem essa daí também. Andando com o carrinho no meio da rua. Ou esse comerciante folgado que resolveu deixar a placa pro estabelecimento dele no meio da rua. Eu realmente não entendo qual que é a dificuldade que vocês têm de utilizar a calçada. Será que é algum tipo de fobia que vocês têm? É comum em Nova Altamira andar no meio da rua e não na calçada. E pra uma cidade europeia tem locais que nem calçada existe. Veja essa calçada novinha aí na direita e o Jacu não aprendeu a usar ainda. Ou esse daí que tá esperando no meio da rua. Ou essa daí que também. Nascida e criada em Nova Altamira. Amigos, desculpa a brincadeira. Eu sei que vocês estavam esperando ver o estado do Pará nesse vídeo. Mas isso vai ficar para os próximos vídeos. O que eu fiz hoje foi apenas uma brincadeira com meus amigos curitibanos. Que sempre falam mal do Pará. Mostrei pra vocês que eles também vivem numa terra sem lei. E aqui meus amigos é tanta barbeiragem. Que até a minha câmera tentou suicídio. E não foi uma vez não. Foi mais de uma. É muita barbeiragem. Até a próxima. E aí E aí Obrigado.